Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse lindo colete, está super fácil de fazer, gente, está maravilhoso, uma peça aí super rápida de fazer, a gente trabalhou ela toda com ponto baixo, ó, e aqui eu não deixei, não coloquei nenhum botão, nem zíper nada, deixei abertinho. Se você quiser pôr uma fitinha aqui ou um botão, você fique à vontade, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe em suas redes sociais, qualquer dúvida pode estar mandando mensagem no meu WhatsApp, estarei te ajudando com muito prazer. E vi, gente, fotinha dos trabalhos que vocês estão fazendo, bom? Eu fico muito feliz. Então, eu vou passar pra vocês a lista de materiais. Você vai precisar de comprar, tá até toda desfiada aqui, 3 novelos da lã Crio, de 100 gramas, deixa eu passar essa cor. O tex dessa lã, gente, é 375, essa lã é maravilhosa, 375. A cor é 022, então você vai precisar de 3 novelos, tá bom? Ó, aproveitando também, eu vou passar o Instagram, da arrobalans, texin, sigam eles, gente, vocês vão ver a cartela de cores, tem umas cores maravilhosas. E essa lã, ela não é alérgica, muito maravilhosa. E também trabalhei com a Elos, que vai ser o nome desse colete, colete de crochê Elos. Né, ela é 100% poliéster, também um novelo de 100 gramas, você vai precisar um novelo dele só. Então, a cor, essa cor aqui é 008, gente, ficou maravilhosa. O tex dessa lã, deixa eu focar direitinho aqui, 2857, tá bom? Trabalhei essa peça todinha com a nossa agulha de número 4. Lado de número 4. Usei a minha tesoura, fita métrica e também usei um isqueiro, que você vai precisar pra cortar essa lã, que é a ela, né? E também usei uma agulha pra tapeceiro, tá bom, gente? Espero que vocês gostem desta aula. No final da aula, preste atenção, gente, que vai ter uma alteração aqui, tá bom? Já falo pra você já assistir inteiro esse vídeo antes de estar iniciando, porque aqui eu aumentei, tá bom? Então tá, é bom você assistir antes, porque aqui eu peço lá no vídeo pra subir com 20 ou 21 centímetros. Aí você acrescenta lá mais três carreiras, se você quiser mais justinha, assim, igual eu estou explicando no final do vídeo, tá bom? Gente, por isso é hoje, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos. Esse colete que nós vamos estar trabalhando, pessoal, é um tamanho G, bom, uma peça rápida de fazer. Nós vamos estar trabalhando todinha com ponto baixo. Então, eu já fiz aqui meu cordão, observe que eu não estou puxando, eu não puxei, ó, deixei ele normal. Fiz um cordão aqui de 85 centímetros, ó, 85 centímetros. Agora, eu vou voltar na terceira correntinha. Vou voltar na terceira correntinha, uma, duas, com ponto baixo. Essa carreira vai ser desse jeito, como eu falei pra vocês, nós vamos estar trabalhando toda essa peça com ponto baixo. Introduz ponto baixo. Nós vamos estar trabalhando aqui com dois fios, né? Vamos estar trabalhando com fio Elos. E esse fio aqui que vai ser a base. São as lãs maravilhosas de estar trabalhando, pessoal. Tenho certeza que você vai gostar de estar trabalhando com essa lã. Vale a pena, o preço tá bem acessível, bom? Siga lá, é... O arroba... Lanstexin, né? No Instagram. Entre em contato lá com as meninas, pra saber as novidades. Elas tem umas cores maravilhosas. Entre em contato lá com elas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, nós vamos estar trabalhando aqui, essa carreira todinha com ponto baixo. Pessoal, terminei essa carreira todinha de ponto baixo. Vou subir com uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos estar começando a trabalhar com a Elos. Gente, eu tenho certeza que você vai gostar dessa Elos. Ela é maravilhosa, bem fofinha, bem quentinha, tá bom? Olha que lindos os pomponzinhos. Então, vai ficar uma peça muito delicada pra aquecer o seu inverno, tá? E com essa ideia aqui que eu estou fazendo, você pode estar fazendo também cachecol, pode estar fazendo gola, tá bom? Fica muito lindo o seu trabalho. Então, é o seguinte, essa ponta nós vamos deixar sem trabalhar, que depois nós vamos queimar ela, tá? Pra ela não correr o risco de desmanchar. Então, eu vou trabalhar ela sempre, sempre vou ficar com o fio aqui pra cá, pra esse lado. Eu tô pra lá, pra não correr o risco de embolar o teu fio, tá bom? Então, eu já subi aqui com uma corrente. Já venho com essa ponta aqui, ó. Deixo, pego aqui. E vou fazer, nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. De só pegar aqui, pra mim não... Aqui, ó. Vou enfiar aqui. Aí, eu pego já essa ponta, deixo aqui, ó, gente, ó. Entendeu? Ou seja, esse ponto que nós vamos pegar, nós vamos prender. Ó. Fiquei com duas argolas. Ó, duas argolas. Aí, eu venho aqui e deixo essa lã bem aqui no meio. Não sei se tá aparecendo certinho. Ó. E dou, laçada na agulha, puxo os dois. Agora, você vai deixar esse pompomzinho pra baixo. Porque, observe que nós vamos trabalhar sempre... Quando a gente for prender essas... Essas... Essa lã aqui, com elas, nós vamos trabalhar desse lado. Aqui, desse lado, vai ser só ponto alto. Ou seja, vai... É, ponto baixo, desculpa. Vai ser só a base nossa, tá bom? Então, agora, eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Agora, você vem aqui, outro espaço aqui do Elos, ó. Você vai colocar ele aqui, hein? E vamos estar prendendo, ó. Aqui nesse próximo ponto, ó. Observe que ela já tá ficando presa ali, ó. Ó, ficou presa. Faço meu ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Dois pontos baixos. Deixo o meu pompomzinho lá por baixo. E venho, trabalho só ponto baixo aqui, ó. Tô fazendo bem devagarinho, gente, pra você entender, tá bom? Faço os três pontos baixos. Já fiz um, dois... Três. Venho nesse próximo intervalo aqui da nossa lã, ó. Ó, o intervalo aqui que eu tô falando. Pego aqui, ó. Pego aqui, hein? Trago junto, ó. Observe que tá juntinho. Venho nesse próximo ponto, pego. Já abraçando aqui, ó. Fiquei com as duas argolas, prendendo ali o Elos. Ponto baixo. Venho no próximo, continuo segurando aqui o Elos. Elos, ó. Pego, prendo. E assim eu vou trabalhando sucessivamente. Vou fazer mais três pontos baixos. Vou fazer mais esse pra você pegar bem, tá bom? Dois. Três. Ó. Observe pra eu não ir enrolando aqui, tá bom, gente? Tá tudo hora de olho. Pego a Elos. Introduzo a minha agulha. Já abraço as duas, ó. Ó lá, ó. Entendeu, ó? Assim. Ponto baixo. É, dou uma laçada na agulha. Fiquei com duas. Puxo uma vez só. Olha lá. Prendo. Desse jeito. Por toda a carreira, gente. Desse jeito. Aqui, ó. Desse lado aqui. Observe que não está aparecendo a lã. E aqui está aparecendo a lã. Ai, que fofo que tá ficando. Gente, estou amando essa peça. Tenho certeza que você também vai amar. Fica uma peça maravilhosa. E observa aqui que as cores... Eu peguei a cor combinando. Você pode estar fazendo também as cores combinando. Até postei semana passada no meu Instagram uma lã mais clara, um bege. Mas achei que não iria combinar. E essa aqui, gente, ficou a combinação perfeita. Amei. E vai ficar um resultado maravilhoso, tá bom? Então, procura sempre combinar a lã com os pomponzinhos da lã Elos. Então, eu vou continuar essa carreira. Na próxima carreira eu volto com vocês. Bom? Qualquer dúvida, a gente volta o vídeo. Tem um comentário esses dias que falou que eu não estou explicando direito. Mas, às vezes, eu vejo, gente, pelo comentário que a pessoa nem assistiu o vídeo. Entendeu? Porque tem partes que é tão pequenininha que você acha que não é importante. Se é importante sim. Se pulou um pedaço, lá na frente você vai ver a diferença. Vai ver que não vai conseguir. Entendeu? Ainda mais se você é iniciante. A gente procura sempre fazer já com o fio e a agulha já fazendo junto. Entendeu? Porque, às vezes, você olha assim, assiste sem estar fazendo. Você fala, nossa, que difícil. Mas, não é. Se você estiver já com a agulha e com o fio, ver fazendo passo a passo, você vai ver que é fácil. Eu procuro sempre fazer as minhas peças fáceis já pra facilitar vocês. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui, fiz um ponto, mais um, dois, mais um, três. Aí, caso você não conseguir mesmo, se você ver que você voltou, 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 não conseguiu, pode estar mandando mensagem no meu WhatsApp. Estarei te ajudando com muito prazer, tá bom? Pra mim vai ser uma alegria ver você, ajudando você a fazer uma peça aqui do meu canal. Então, tá bom, gente. Eu vou continuar aqui nessa carreira e volto pra mostrar o resultado dessa carreira. Cheguei ao final, também já aprendi meu último elos. Gente, observe sempre, ponto baixo tem que prestar muita atenção pra não ficar torta a tua peça, tá bom? Ó, na última correntinha tem que estar sempre prendendo também, tá bom? Se não, você prende nesse, chega ao final, tua peça já deu a diferença, ficou torta. Tá bom? Então, aqui já aprendi o meu ponto, já subi também com uma correntinha. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse elo. Ó, vou cortar aí aquela história, pois nós vamos estar queimando essa pontinha, tá bom? Então, aqui eu já separei o elo. Essa carreira também eu já subi uma correntinha. Viro o meu trabalho. Essa carreira vai ser ponto baixo sobre cada ponto baixo, tá bom? Então, como eu já subi uma corrente aqui nesse mesmo, eu já faço meu ponto baixo. Lembrando, pra não ficar torta essa nossa peça, tá bom? Então, por toda a carreira, cada ponto baixo vai receber um ponto baixo, tá bom? Na próxima carreira a gente vem inserindo aqui os nossos, a nossa lã Elos, tá bom? Ó. Olha que lindo que ficou o resultado. Ele fica todo preso. Bom? Então, eu vou estar trabalhando essa carreira. Quando tiver próxima carreira, eu volto pra explicar. Daí, eu já falo também quantos centímetros que nós vamos estar trabalhando. Pra gente começar já a fazer as divisões, né? As diminuições ali da cava. Também uma leve diminuição na frente, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda a carreira desse jeito. Já estou chegando aqui ao final dessa carreira. Prendo nesse último ponto baixo. Subo com uma correntinha. Viro o meu trabalho. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com os nossos Elos. Bom? Aí, eu faço assim, me preparando pra não embolar. Bem, eu trago o meu Elos. Sempre vai ficar um pedacinho. Não esqueça de sempre deixar esse pedacinho. Pra gente estar fazendo o acabamento depois. Vem nesse mesmo ponto. Já fico com as duas argolas. Daí, venho e prendo. Aqui, um ponto baixo. Faço os meus três pontos baixos. Que é o intervalo que dá a distância... Desse Elos. Venho. Seguro. Segura bem juntinha. E faço ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E assim, eu vou fazer sucessivamente. Pessoal, vou trabalhar aqui por 20 centímetros. 20 centímetros em volta com vocês. Sempre desse jeito. Tá bom? Ó como é que está ficando, ó. Agora, com os 20 centímetros trabalhado, vamos estar conferindo. 20 centímetros. Observe, gente, que as minhas laterais, ó, ficaram retinhas. Ó. Por isso que eu falei que tem que prestar atenção... Pra não ficar torta nas laterais, tá bom? Porque o ponto baixo, se não prestar atenção, ele vai ficando torto. Deixa eu te mostrar esse outro lado. Que lindo, gente. Eu já deixei aqui com as minhas marcações. Tá? Então, o total dessa peça, contando ela aberta aqui, ela está com um metro. Se você começou com os mesmos centímetros que eu te falei... Também é pra estar com um metro a sua. Tá bom? Mas, de qualquer forma, se você estiver fazendo com outra medida, é só você medir o total dessa peça. E você vai medir em uma peça aí a largura da costa. Tá bom? Ó. Vou estar conferindo. Trazer pra cá. Ó, um metro. O total dela, ó. Um metro. Ela aberta. Tá bom? Aí, eu preciso de uma costa de cinquenta centímetros. Porque esse tamanho aqui, ela... É o tamanho G. O que que eu fiz? Eu peguei um metro. Tirei cinquenta centímetros. É, sobrou cinquenta centímetros. Aí, já deixei a minha marcação vinte e cinco centímetros pra cada lado. Ó, você vai contar dessa marcação aqui do meio. Vinte e cinco centímetros. Deixa eu trazer aqui perto. Ó. Vinte e cinco centímetros, tá? Aqui, desse outro lado, a mesma coisa. Já você vai entender o porquê que eu coloquei duas marcações. Ó lá. Vinte e cinco centímetros. Trazer. Vinte e cinco centímetros. Aí, eu dobrei essa peça. Aqui na medida que tá dos vinte e cinco centímetros, que é esse aqui. Medi, que essa aqui vai ser a parte da frente. E também, dobrando essa peça, aqui vai ser a frente. Tá bom? O que que eu fiz? Deixa eu trazer aqui esse lado, essa marcação, pra você entender. Ó. Aqui tá as divisões da costa. Essa medida. Aqui, eu coloquei essa medida porque a gente vai começar a subir a costa a partir de aqui. Tá bom? Ó. Dessa, daí a gente vai trabalhar dessa medida até aqui. Por, deixa eu ver quantos centímetros aqui. De uma marcação, ó. De uma marcação. Até essa outra aqui. Trinta e dois centímetros. Então, você vai fazer o seguinte. Você está lá, até pegar a calculadora. Ó. Você está com cinquenta centímetros, menos ponto trinta e dois. Você ficou com dezoito centímetros. Esse dezoito centímetros, eu dividi em duas partes. Você vai ficar com nove centímetros. Que é esse nove centímetros aqui, ó. Então, sempre, gente, se você tiver dificuldade de fazer as divisões, usa a calculadora, é bem mais fácil. Ó, nove centímetros. Tá bom? Esse canto aqui, não se preocupe com ele, que depois nós vamos fazer um acabamento. Tá bom? Nós vamos trabalhar agora essa parte da costa. Que é esses trinta e dois centímetros. Ó. Esses dois, trinta e dois centímetros. De marcação a marcação. Deixa eu só ver a altura que nós vamos trabalhar. Vai seguir a mesma coisa. Não vai ter diminuição. Tá bom? Eu preferi fazer assim, por ser ponto baixo, pra facilitar a vida de vocês. Pra... Por causa das diminuições. Tá bom? Então, eu preferi fazer assim. Igual eu sempre falo. Eu prefiro fazer a parte mais fácil, né? Pra... Por causa dos iniciantes. Tem bastante iniciantes que me acompanham. Tá? Então, eu já passo... Eu já vou passar a altura que nós vamos trabalhar aqui. Então, a carreira... A gente já veio pra cá com a carreira de ponto baixo. Agora, eu já vou introduzir o fio aqui bem nessa marcação. Bem em cima da marcação. Vou introduzir meu fio. Porque eu já vou vir trazer a... A nossa lã com elos. Bom? Aqui, então, nós vamos trabalhar por... Depois faz o acabamento aqui, tá? Nós vamos trabalhar subindo uma carreira. Uma correntinha. Já vamos pegar o elo. Ó. Deixo a altura legalzinha. Uma quantidade legalzinha pra nós fazer o acabamento. Tá bom? Nós vamos trabalhar uma altura aqui de 27 centímetros. Bom? Então, eu vou... Venho nesse mesmo ponto. Sempre trabalhando a mesma coisa, tá, gente? Ó. Nesse mesmo ponto, eu introduzo a minha agulha. Já prendo o elos. Aqui, ó. Um ponto baixo. Trabalho mais três pontos baixos. Três. Pego meu elos, ó. E vou fazer dois pontos baixos. Que é pra cobrir... Esse espaço dele, tá bom? Da lã. Então, venho aqui e faço mais três pontos baixos. E assim, nós vamos estar trabalhando a partir de aqui, pelo total de 27 centímetros. Aí, volto com vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês estão gostando. Eu estou amando essa peça. E rende bastante. Essa lã é maravilhosa de trabalhar. Ela rende, gente. Ela é bem macia. Uma delícia. Eu tenho certeza que você vai estar gostando de trabalhar com essa lã. E o texto dela aqui, ó. Aqui, ó. 375, tá? Não é uma lã muito grossa. Beleza? Então, eu vou continuar aqui. Aí, volto quando eu estiver com meus 27 centímetros trabalhado. Agora, a costa do coletinho já finalizada. Trabalhei os 27 centímetros. Vamos conferir. A partir dessa marcação. Ó, 27 centímetros. Ó, como é que ficou. Aqui atrás, a costa. Como é que isso tá ficando. Tá bom? Também, já trabalhei, pessoal. Uma parte da frente. Ó. Vou dobrar ela pra você entender. Como sempre, daqui a pouco eu mostro a peça inteira pra você visualizar, tá? Ó. Que lindo que está ficando, gente. Ó. Entendeu? Agora, nós vamos estar trabalhando... Ó as marcações aqui que eu falei pra você. Que a gente ia trabalhar até nas marcações, né? Então, ela tá aqui, ó. Essa marcação, a gente trabalhou até aqui. Aí, deixou aquele espaço de 9 centímetros. Ó. Aí, eu venho desse início. Trabalho daqui até a minha marcação por 10 centímetros de comprimento. Sem nenhuma diminuição. Então, a partir desses 10 centímetros, a gente começa a diminuir. Mas, quando estiver aqui nas diminuições, eu volto com você. Ó. É bem facinho, gente. É o mesmo esquema lá do... Do... Que a gente faz nas outras peças. Pular um ponto, tá bom? Eu deixei só esse pedaço fazer diminuição. Já pra facilitar você, tá bom? Somente esse pedaço aqui que nós vamos fazer diminuição. Tá bom? Então, observe que aqui, ó. Eu trabalhei, ó. A partir daqui, 10 centímetros reto. Deixa eu conferir esses 10 centímetros. Então, eu partilho aqui. Ó lá, ó. 10 centímetros. Reto. Tá bom? Quando estiver nas diminuições, eu volto com vocês pra passar quantos centímetros de diminuição que nós vamos fazer. Aí, depois a gente finaliza aqui reto também. Tá bom? Já estamos chegando no final do nosso... Do nosso coletinho, tá bom? Então, eu vou introduzir meu fio. Como eu já vim pra cá com uma carreira de ponto baixo, eu vou introduzir meu fio conjuntamente já com a lã, né? Bem em cima dessa marcação aqui. Deixa eu pegar o fio. Então, bem em cima dessa marcação, eu vou introduzir meu fio. Deixar um espaço bom pra depois a gente fazer o acabamento, né? Eu costumo dar dois nozinhos. Aí, você vê como é que você... Faça aí a tua emenda, tá bom? Depois eu vou esconder aqui por dentro esse... Esse... Esse fio pra eu fazer o acabamento. Subo com uma correntinha. Venho com a nossa lã elos. Segura assim. Igual a gente tá fazendo. Vou prender ela com ponto baixo. Nesse mesmo que a gente subiu uma correntinha, tá bom? Está presa aqui. Trabalho três pontos baixos. Um... Dois... Três... Pego a minha lã elos. No intervalo dela aqui, no próximo ponto eu já venho... Prendo com ponto baixo. Opa, peguei a perninha da lã, né? Tem que pegar só o meu fio, que é a base que eu tô trabalhando, tá? Um ponto baixo e mais um ponto baixo. Sempre nesses intervalos. Eu tô trabalhando dois pontos baixos. Aí, eu deixo a lã lá por baixo. E venho, trabalho três pontos baixos, ó. Um... Dois... Três... Prendo novamente ela, pego a lã novamente e faço dois pontos baixos. Sendo um ponto baixo cada... Cada ponto de base, bom? E assim a gente vai trabalhar sucessivamente, sempre observando pra sua peça ficar reta, tá bom? Sempre você vai subir uma correntinha e vai fazendo o mesmo ponto, um ponto baixo, tá bom? Pra ficar reta a tua peça. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar desse jeito que a gente está trabalhando por dez centímetros. Aí, eu volto pra passar as diminuições. Trabalhei os dez centímetros com a peça... Na peça, dez centímetros reto, né? Sem diminuição. Deixa eu fazer assim pra gente conferir a medida certinho. Ó, contando da nossa... Marcação. A partir da marcação, esse ponto aqui, ó. Dez centímetros, ó. Então, é o seguinte. Gente, presta atenção na diminuição aqui pra você não diminuir o lado errado, tá bom? Observe que nós vamos fazer a diminuição somente a parte de dentro, tá bom? Então, eu já trabalhei os dez centímetros aqui. Preste atenção, ó. Quando a gente estava trabalhando reto, eu introduzia meu ponto aqui nesse mesmo. Pra fazer o ponto baixo. Agora, na diminuição, eu vou pular esse... Aqui, ó. Desculpa, gente. Esse aqui ainda eu vou trabalhar esse ponto alto... É, ponto baixo. Eu vou pular esse ponto, que é o próximo, tá bom? Então, voltando aqui... Fiz a minha correntinha. Venho nesse ponto, faço meu ponto baixo. Gente, presta bem atenção nas diminuições. Tem muita gente mandando mensagem pra mim sobre as diminuições. Ó. Então, nesse ponto aqui, eu não vou trabalhar. Vou trabalhar nesse. Aqui é a mesma coisa das diminuições do ponto alto que eu faço. A única coisa que é ponto baixo, a única diferença. Então, pulo esse e trabalho nesse. E assim eu vou fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo até no final dessa carreira. Desse jeito. A única diminuição sempre é desse lado, tá bom? Cheguei ao final dessa carreira. Eu vou subir com uma correntinha. Aqui eu já pego a minha lã. A lã com pompomzinho, né? E vou prender ela. Aqui vai ser a mesma coisa, não vai ter diminuição. Então, e vamos prender normalmente. Quando chegar no final dessa carreira, eu volto pra explicar as diminuições. Bom? Ó. Então, chegando aqui ao final dessa carreira, observe que aqui eu fiz um ponto só prendendo a parte de baixo da nossa lã elos. Vou pular esse ponto e venho aqui nesse último e prendo também a nossa lã, né? Que é dois pontos pra prender elas. Subo com uma correntinha, viro o trabalho. Faço nesse primeiro. Pulo esse e trabalho nesse. Tá bom? E agora vai sucessivamente. Desse jeito. Observe que já está diminuindo aqui. Aqui nós vamos fazer outra diminuição. Aqui eu fiz só um, dois pontos. Deixando o elos aqui. E eu preciso de três pontos. Nós vamos pular esse e vamos fazer mais esse. Ó. Três pontos. Aí, como ele está longe aqui, ó. Eu posso estar fazendo assim. Posso até pegar um pedaço dele aqui e ir prendendo, ó. E daí, como a gente vai fazer o acabamento, não tem problema. Ó. Ele ficou preso na metade do elos. Tá? Então, de aqui, eu já corto. Lembrando que a gente fez essa diminuição. Eu vou cortar já... O nosso elos. Ó. Cuida pra não cortar o ponto da... O fio da base que nós estamos trabalhando. Tá bom? Agora, subo uma corrente. Vou fazer mais uma diminuição. Faço nesse. Nesse primeiro, nós sempre vamos trabalhar, né? Pulo esse, trabalho nesse. Tá bom, gente? Já ficou bem explicadinho essa... Essas diminuições, né? Nós vamos trabalhar... Desse jeito, diminuindo por... Deixa eu contar aqui quantos centímetros. De diminuições. Então, lembrando sempre... Quando você estiver chegando aqui, você vai pular um ponto. E quando você estiver voltando também, você vai pular um ponto. Tá bom? Eu vou contar aqui quantos centímetros. Eu não gosto de falar por carreira, porque tem gente que tem a pontuação diferente, né? Ó, então, você vai contar aqui, a partir do momento que a gente começou a diminuir. Bem aqui... Até aqui, ó. Por nove centímetros. Tá bom? Aqui é onde eu parei de diminuir. Por nove centímetros, nós vamos estar fazendo essa diminuição. Lembrando que é sempre na chegada e na volta, pulando sempre um ponto. O primeiro a gente vai trabalhar. Trabalha nele, pula esse e trabalha nesse, entendeu? Aí vai. Dei na volta, pula um, trabalha no último. Tá bom? Então, gente. Não vou ficar aqui essas diminuições. Vou fazer meus nove centímetros e volto com vocês. Tá bom? Então, aqui eu vou marcar. A partir de aqui, eu vou contar nove centímetros. Trabalhei, gente, os nove centímetros. Eu vou virar assim, ó, pra gente conferir. Tá bom? É melhor, né? Pra visualizar a parte do fundo é melhor. Por causa dos pomponzinhos, acaba atrapalhando. Então, é o seguinte, ó. Ó, da nossa marcação aqui, a gente trabalhou, deixa eu colocar certinho, né? Nove centímetros. Ó lá, nove centímetros. Diminuindo só de um lado a parte de dentro. Essa largura aqui ficou seis centímetros, ó. Vai ficar a mesma largura desse aqui também. Vou colocar aqui seis centímetros. Tá bom, pessoal? Agora, a partir de aqui, você vai trabalhar reto até a altura do ombro. Vai ficar, fazer igual a gente fez aqui, ó. Até da altura do ombro. Então, falta ainda mais... Mais oito centímetros e meio, mais ou menos. Tá bom? Então, agora está rápido. Então, eu vou trabalhar. Qualquer coisa, você vai colocando assim, ó. Aqui, você vê que atingiu a altura do ombro. Aí, você para pra gente fazer já a costura dessa peça, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui meus oito centímetros e meio. Aí, eu volto pra gente fazer a costura dessa peça. Terminei, gente, as duas laterais. Ó, a nossa peça aberta. Ela ficou assim. Agora, nós vamos dobrar essa peça pro lado avesso. Pra gente estar fazendo a costura. Ó, ela vai ficar assim. Nós vamos fazer a costura aqui no ombro. A única costura que nós vamos fazer vai ser aqui no ombro, tá bom? Já deixei... Cortei já um tamanho bom pra fazer a nossa costura. E eu vou usar aqui agulha de tapeceiro. Que é essa agulha aqui sem ponto. Que é a que eu sempre uso. Vou introduzir o nosso fio na agulha, né? Pra gente já efetuar essa costura. Você vai pegar marrom com marrom. Pega bem na ponta, ó. Bem nessa pontinha aqui. E vai costurar a tua peça. Costura bem firminha. Pode passar umas duas vezes a agulha, ó. Pra ficar bem firme a tua costura. Tá bom, gente? Desse jeito. Aí eu vou fazer a costura. Tanto aqui quanto o outro ombro. E aí volto já pra gente fazer os... O acabamento final. Nós vamos esconder essas peças. E vamos estar queimando com isqueiro, né? Pra ela não correr o risco... De desmanchar. Tá? Então vai ser desse jeito. Sempre pegando na perninha. Ó. Eu volto aqui já com o nosso ombro costurado. E já fiz também o meu arremate. Já escondi os nossos fios. Agora é o seguinte. Vamos estar virando essa peça pro lado certo. E vamos estar fazendo... Uma carreira de ponto baixo. Que nós vamos esconder essa ponta. Mas antes disso, nós vamos estar usando um isqueiro. Cuida, gente, pra não queimar a tua peça. Imagina? De tanto sacrifício... Ainda queimar a peça, né? Então só pra ela não correr o risco... De desmanchar mesmo. Bem nas pontinhas. Cuida também pra não se queimar. Ó. Então vai uma leve... Queimadinha, ó. Ó. Todos os... Todas as pontinhas você vai estar fazendo isso. Deixa eu só te mostrar o tanto de lã, elos que sobrou, gente. Rende bastante esse trabalho. Então você pode estar comprando um novelo que vai estar dando pra você fazer... A tua peça. Agora, o crio tem só isso aqui. Então você vai ter que comprar três novelos. Porque esse aqui já é o segundo, ó. E não vai dar pra eu fazer o acabamento. Entendeu? Então daí você vai ter que comprar três novelos pra dar certinho, tá? Aí vai sobrar, com certeza, vai sobrar bastante. Você cria alguma coisa aí. Dá pra fazer toca infantil. Toca pra você mesmo, né? Pra se aquecer. E vai ficar até bonitinho. Você vai colocar uma toca combinando com esse... Com esse coletinho. Opa, esse aqui ficou muito compridão, né? Então eu vou cortar ele. Então eu vou fazer assim, onde tiver pontinha. Aí volto pra gente fazer o... Onde você vê que ficou muito grande, você pode estar passando a tesoura, tá bom? Então eu volto pra gente fazer já o ponto baixo pra mim escondendo... Essa lã que sobrou. Bom? Olha aí, gente. Já voltei aqui com as pontas todas queimadinhas, né? As que forem maiores eu já cortei, ó. Já tá dando uma boa aparência no nosso colete. Esse lado eu já fiz acabamento. Se você quiser fazer outro tipo de acabamento, você pode estar fazendo. Ó, eu deixei aqui tudo a parte de dentro. As pontinhas. Tá bom? Eu não quis deixar menorzinho não, com medo de desmanchar. Tá bom, gente? Então é o seguinte, eu fiz três carreiras de ponto baixo, já pegando, dobrando, escondendo. Então, eu vou fazer, começando aqui de trás. Vou introduzir meu fio aqui. E vou fazer as três carreiras de ponto baixo. Pra depois a gente estar fazendo o biquinho, tá bom? Ó, vou introduzir aqui depois pra gente fazer o acabamento. Então, aqui a parte da costa vai ser bem fácil. Mais fácil mesmo, porque não vai ter os pomponzinhos pra você tá dobrando, né? Então, aqui você vai subir com uma correntinha. Esse mesmo, você faz ponto baixo. E daí, agora vai ponto baixo sobre cada um. Até chegar aqui na lateral. Cheguei aqui na lateral. Ó, observe que eu vou dobrando pra dentro, gente, ó. Ó, pra dentro e vem e faço ponto baixo, tá bom? Pra ela ficar escondidinha a ponta aqui na parte de baixo. Então, eu venho e introduzo a minha agulha. Na onde tiver os pomponzinhos, vai ser difícil enfiar a agulha, mas dá certo, tá bom? Cuida pra você não trazer junto o pomponzinho e acabar desfiando. Ó, ponto baixo. Continua segurando ele embaixo. Vem e faço ponto baixo. Por toda a volta, vai ser desse jeito. Por três carreiras. Nós vamos trabalhar três carreiras de ponto baixo, tá bom? Ó, outro pompom aqui. Vamos dobrar ele por baixo. E vamos tá fazendo o nosso ponto baixo. Eu pego aqui, ó. Ó. Segurando ele. Ponto baixo. Baixo. Assim vai por toda a volta. Tá bom? Creio que tá bem explicado, né, gente? Ó, sempre segurando pra dentro. Vai ficar escondidinho, ó. Aqui não escapou. Então, eu tenho que desmanchar e pegar e prender ela, entendeu? Então, vai observando, ó. Tem que fazer assim. Vai observando pra sempre tá escondendo por baixo do ponto baixo. Entendeu? Ó. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Quando eu tiver aqui, eu volto pra me fechar essa carreira junto com você. Gente, deixa eu só explicar um detalhe, ó. Eu fiz tudinho aqui a carreira. Aqui, quando chegar, quando a gente estiver virando pra fazer a parte de baixo, nós vamos fazer três pontos, tá? Três pontos baixos no mesmo lugar. Eu fiz um, mais um que eu fiz agora com vocês, mais um três. Entendeu? Então, vai ficar esse leve redondinho aqui, tá bom? Então, é só por causa disso que eu voltei. Então, eu vou finalizar essa carreira. Aqui vai ser ponto baixo sobre cada correntinha, que é o início que a gente começou. Então, cada correntinha aqui vai receber... Ó, cada ponto baixo, né, a correntinha vai receber um ponto baixo. Por toda a carreira, ó. Observe que é um lado da correntinha. Você vai introduzir a agulha, tá bom? Vou fazer agora, vou continuar aqui nesse outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer... Bem aqui, ó. Nessa quininha aqui que estiver pra subir, você vai fazer a mesma coisa. E no cantinho aqui, vamos fazer três pontos baixos. Chegando ao final dessa carreira... Aí, eu venho nessa correntinha que a gente subiu, introduzo a minha agulha e deslizo com ponto baixíssimo. Subo com uma correntinha, volto aqui nesse mesmo e faço um ponto baixo. Agora, cada ponto de baixo vai estar recebendo um ponto baixo, tá bom? Essa aqui está sendo a segunda carreira. Eu vou terminar essa segunda carreira e vou fazer mais uma carreira. Quando eu chegar aqui, ó, onde eu fiz três pontos baixos, nesse do meio, eu vou fazer três pontos baixos, tá bom? Pessoal, não esqueça de estar se inscrevendo. Se inscreva, curte, compartilhe em suas redes sociais. Você é convidado também para estar participando do meu grupo de Facebook, ajudando e sendo ajudado. Qualquer dúvida, pode estar mandando mensagem... Pode estar mandando mensagem no... No meu WhatsApp, né? Que está na descrição dos vídeos. Eu ajudo com muito prazer, tá bom? As dúvidas sobre as minhas aulas. E você também que confecciona a sua pecinha através da minha videoaula, envia a sua fotinha. Tem um álbum para eu pôr. Fico muito feliz em receber as suas fotinhas, tá bom? Gente, convido vocês para conhecer essa lã, gente. É maravilhosa, é uma lã antialérgica. Rende bastante o teu trabalho. Pensa na lã macia. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então, eu vou prosseguir aqui. Vou finalizar essa carreira. E faço mais uma. E volto pra eu explicar esse ponto aqui. Tá bom? Que é super fácil também. Chegando aqui ao final da nossa terceira carreira de ponto baixo. Vou deslizar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Agora, é o seguinte. Vou subir com três correntinhas. Não, desculpa. Subo com uma correntinha. Que equivale o ponto baixo. E venho aqui nesse mesmo trabalho, ponto baixo. Dou laçada na agulha. Pulo um, dois pontos de base. Um, dois. Nesse terceiro, eu vou fazer seis pontos altos. Tudo no mesmo lugar aqui. Então, tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Feito esses seis pontos altos, eu pulo dois pontos de base e faço ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou fazer outra vez seis pontos altos no mesmo ponto de baixo. Um, dois, três. Assim vai ser por toda a carreira. Tá bom, pessoal? Se você quiser fazer outro tipo de bico, também pode fazer. Não tem problema nenhum. Aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Aqui o crochê você dá pra usar as suas criatividades. Então, eu vou terminar essa carreira todinha aqui. E depois eu vou fazer essa outra manga, igual a gente fez. Igual a gente fez aqui, tá bom? Você vai dobrar aqui, vai fazer três carreiras de pontos baixos. E vai fazer esse ponto que eu ensinei aqui, tá bom? Caso você queira fazer o acabamento igual o meu. Então, eu vou finalizar aqui e vou finalizar a manga e volto pra mostrar o nosso casaco pronto. Pessoal, eu falei que eu iria voltar já aqui com o casaquinho pronto. Mas é o seguinte, eu provei na modelo. Essa cava a gente deixou muito grande. Aí eu tive que diminuir ela. Que jeito que eu fiz? Eu fiz aqui mais duas carreiras de pompons. Ó, coloquei duas carreiras a mais. Ou seja, aqui desse lado, ó. Duas carreiras a mais. Então, que jeito que eu fiz? Deixa eu fazer juntamente pra você. Pra não ficar nenhum erro, né? A não ser que você queira deixar a manga... Aqui a cava maior. Se você quiser deixar tudo bem. Mas se você quiser fazer justinha, Um pouquinho mais justo, eu vou estar fazendo junto com você. Ó, então a gente já veio essa carreira pra cá. Então, aqui nós já vamos colocar o pompom. Você vai introduzir aqui na lateral a tua agulha. E vai amarrar o fio. Marrom. E sempre vai prendendo assim na lateral, tá? E vamos trazer já com o pompomzinho, né? Subo aqui com uma correntinha. Então, vamos fazer a nossa correntinha. E vamos fazer a mesma coisa, gente. Colocar o nosso pompomzinho. E vamos prender nesse mesmo ponto de base aqui, ó. Com ponto baixo, tá bom? Dá uma puxadinha aqui, que depois nós vamos estar escondendo. Igual a gente fez com as outras pontas, tá bom? Então, vamos fazer normalmente, três pontos baixos. E vamos estar prendendo esse pompomzinho. Então, quando eu chegar aqui, ó. Eu volto pra explicar pra você como é que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, chegando ao final desta carreira, vamos prender aqui. Ó lá o nosso pompom daqui. Vamos prender aqui um ponto. Desculpa aqui, gente, ó. Ponto baixíssimo. Tá? Agora eu faço nessa outra carreira. Ponto baixíssimo. Já prende aqui também, ó. Ó. Ponto baixíssimo. Subi. Aí eu vou cortar. Só a correção. Não é duas carreiras, gente. É três carreiras, tá bom? Então, agora aqui eu volto. Três carreiras de pompons, tá bom? Pra ficar, caso você queira deixar mais justa a manga, tá bom? Tem gente que gosta um pouquinho mais larguinho. Vai do teu gosto, tá bom? Então, aqui eu vou subir com uma correntinha. Eu vou fazer aqui nesse mesmo ponto, ponto baixo. Tá bom? Vai ser desse jeito. Então, uma carreira já fiz com vocês. Eu vou estar colocando mais uma carre... É... Desculpa. Mais duas carreiras de pompom. Que é um fiozinho elo, né? A lã, elas. E volto com vocês pra gente prosseguir essa manga. Pessoal, já coloquei aqui as três carreiras de pompons, né? Que é o aumento que eu falei, no caso, diminuição da nossa cava. Agora, eu vou estar fazendo uma carreira de ponto baixo, igual a gente fez ele na frente. Tá? Nós vamos estar prendendo, né? Aqui os pomponzinhos. Igual a gente fez, ó. E vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Vou fazer minha carreira aqui. Aí, volto pra falar pra vocês quantos de diminuição que nós vamos precisar de fazer. Bom? Já subi aqui com a minha correntinha. Ó. E vou vir nesse próximo ponto baixo. E vou trabalhar até chegar aqui. Esse aqui vai ser o último, né? O último aqui a gente vai prender ele assim. Então, eu vou prosseguir aqui. Então, tô chegando ao final dessa primeira carreira. Deslizo aqui com ponto baixíssimo. Agora, é o seguinte, gente. Vou estar subindo aqui com uma correntinha. E fazendo nesse mesmo ponto, um ponto baixo. Ao longo dessa carreira, nós vamos estar fazendo dez diminuições. Tá bom? Então, eu vou fazer uma diminuição aqui com você. Sendo que cada ponto baixo vai receber um ponto baixo também. Ó. Então, eu vou fazer uma diminuição. Presta atenção. Porque essa lã é escura. Então, eu vou fazer bem devagarinho. Tá bom? Ó. Você vê nesse próximo ponto. Você vai puxar. Ficou com dois na agulha. Vai para o próximo. Vai puxar. Ficou com três. Assim é a nossa primeira diminuição. Trabalho normal. Mais alguns. Vou fazer mais uma diminuição com você. Bom? Então, a gente já fez uma diminuição. Falta nove. Então, eu vou fazer a segunda com você. Puxar bem pertinho aqui. Ó. Esse ponto. Introduz a agulha. Puxo. Fiquei com dois. Vem para o próximo ponto. Pega a laçada. Puxo. Fiquei com três. Tiro uma vez só. Tá bom? Então, essa carreira vai ter dez diminuições. A próxima carreira também dez diminuições. Então, eu vou fazer, hein? Tá bom? Essa carreira. E a outra e volto com vocês. Fiz. Terminei aquela carreira e também terminei essa com dez pontos. Então, fica essa carreira com dez pontos de diminuições. E também anterior com dez pontos de diminuições. Agora, nós vamos fazer igual a gente fez ali na frente. Vamos fazer uma correntinha. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos dar laçada na agulha. Pular dois pontos de base. E vamos fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pulo dois pontos de base. E vou fazer um ponto baixo. Daqui, a gente já pula dois pontos de base. E já vem e trabalha os seis pontos altos. Pra finalizar, você vai prender aqui com um ponto baixíssimo. E vai cortar o fio. Eu já mostro também a nossa peça finalizada. E vai cortar o fio. O que foi? Obrigado.